Olá, no dia 12 de junho, a Prefeitura de Mariana informou que os casos de dengue no município reduziram em 80%. De acordo com o Executivo, esse dado é em comparação aos boletins epidemiológicos de março, mês crítico da doença na primagem de Minas, e também nos meses de abril e maio. Embora o registro da arbovirose esteja diminuindo em algumas regiões do país, como a gente já mostrou aqui na TV UFOP, um relatório da Organização Mundial da Saúde deixa um alerta. É que o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking de países com maior número de notificações da doença em 2024. De acordo com a OMS, para controlar a transmissão da dengue de forma mais eficaz, é preciso uma vigilância robusta da arbovirose em tempo real. Vamos conferir agora como está a situação da dengue no Brasil, em Minas Gerais e nas três cidades em que a UFOP está presente. Até o dia 12 de junho, o Brasil acumulou mais de 5,8 milhões de casos prováveis de dengue e subiu para 3.780 o número de óbitos em decorrência da doença. Já em Minas Gerais, são mais de 850 mil casos confirmados da arbovirose e 656 mortes pela doença foram confirmadas. João Molevade registrou até o dia 10 de junho mais de 11 mil casos positivos de dengue e 6 óbitos por causa da arbovirose. Até o dia 1º de junho, Mariana confirmou quase 9.400 casos de dengue e subiu para 8 o número de mortes pela doença. Já em Ouro Preto, até o dia 12 de junho, quase 2.500 pessoas foram infectadas pelo vírus da dengue, com 3 registros de óbitos em decorrência da arbovirose. E fique atento, a dengue ainda não acabou e é preciso que toda a população mantenha os cuidados para eliminar os focos do mosquito Aedes aegypti. Como evitar água parada? E se você observar pontos de foco do mosquito no bairro onde mora, notifique a Vigilância Sanitária Municipal. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.